Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris de Santos, canal RDK Pinturas E hoje um videozinho bacana, mas antes do vídeo começar, deixa um like Se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho Vamos ali fazer aquela resina, demos uma mão Agora já secou, vamos finalizar ela com a segunda demão de resina Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, aqui foi usado a resina fosca, tem a primeira mão de brilhante e depois de fosca, para poder fazer aquilo que o fabricante manda. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like e nem esqueça, até o próximo vídeo. Fui!